Olá galera, beleza? Aqui é o Tenda de Jiu Jitsu do Jiu Jiu Jitsu. Eu estou passando a fumaça aqui, olha. Eu vou enxergar a dele lá aqui embaixo. Sim, é lá galera. Deixa eu parar aqui. Então vai. E assim? Olha pessoal, vou mostrar como é o defesa do Wadlock, da guarda fechada. Esse menino aqui é o bascão, ele vai pegar o Wadlock. Primeira coisa, quando eu aplicar, vai pegar o Wadlock aqui, olha. Segura na calça. Vou pegar lá em cima do pescoço dele, depois vou ter a pressão dele. Vou pegar o Wadlock no quadril pra pegar meu braço. Ele tá aqui, olha. Ó, daqui eu vou atirar só o meu cotovelo. Quando eu tô fazendo isso aí, eu já puxo. E a terceira posição. Uma vez. Aqui o Wadlock. Aqui, olha. Feche o Wadlock Leão. Aqui no meu cunho. Os bíceps, no caso. Pega pra cima, olha. Eu não tenho a Wadlock de pegar meu braço. Aí daqui eu já ativo meu cotovelo. Aí daqui eu ativo meu cotovelo. Aí daqui eu ativo meu cotovelo. Não pega mais, já. Então, só puxa aqui. E ela vai repassar. Esse é o primeiro. Puxa o segundo. Vamos supor, eu vou atuar aqui. A pegou a Wadlock. Você tem que esticar aqui. Primeiro coisa. Você vai dar bom um pouquinho de folga. Deve que você tenha laxistado no braço. Que vai. Então, já pra aqui. Não. Então, de 360. Por cima do teu ombro. E vai pegar aqui na posição. Quase pra saber. Colocou. Consegui defender. Colocou. Tá aqui. Então, deixa ele puxar meu braço um pouquinho. E ó. E aí pro ombro. Já. Agora passamos. Valeu.